Então, estamos online. Dá mais uma aulinha aqui. Eu terminei o conteúdo do livro, né? O livro que eu tava usando, aquele PDF estranho que eu tava usando. Vi ali inteirinho. Várias e várias aulas. Foi dois meses. Aliás, boa tarde, Yara. Não sei se você tá ouvindo, mas se tiver por aí, dá um oi. Se não tiver também. Que boas. Se quiser dar oi também, porque tá com timidez, também não tem problema. Falei pra falar só. Então, seguinte. Eu terminei o livro didático que eu tava usando desde o começo do bimestre. Que eu roubei de algum lugar. E agora eu tô sem material didático, né? Então, eu nem lembro qual título que eu dei pra essa aula. Cadê pra aula? Acho que conversando sobre orientação de estudos. É uma coisa assim. Conversando sobre estudos. Eu vou falar nessa aula aqui. Vai ser uma aula completamente... Como fazer? Improvisada? Live action mesmo, tá ligado? Quando você vê vídeo de YouTube e os caras começam a falar fazendo live do nada assim. E os caras abrem live porque estão entediados e começam a falar. Então, mais ou menos é a mesma coisa. Então, eu vou falar sobre estudos, orientação de estudos, de maneira genérica e experiências pessoais sobre estudos. Grande parte da aula já tá distribuída, né? Picotada nos outros trocentos vídeos, trocentas aulas que eu já dei. Dezessete aulas, né? Que eu acho que eu dei até agora. Então, não me engano. Então, tá lá repartido nas outras aulas também. Então, essa aqui é meio que uma retomada, entre aspas. E um tanto em brincadeira improvisada. Antes de falar sobre isso, sobre a aula em si, tem que falar uma coisa sobre as presenças. Estava mexendo agora mesmo no sistema da sede e eu descobri... Na verdade, eu sabia, mas eu reafirmei. E a sede tá travando completamente a minha visualização de presenças das pessoas que fazem aula de extensão. Se você é aluno de contraturno, faz orientação de estudos, eletiva, projeto de vida ou alguma coisa de contraturno... A sede, ela não tá me permitindo, por uma atualização lá, ou por uns bugs mesmo internos, não me deixam ver se os alunos estão assistindo as aulas ou não. Então, as presenças desse bimestre, que é o segundo bimestre, eu não tô conseguindo ver. Então, o que implica que eu não posso dar presença? Implica que a sede também, de acordo com o que eu entendi, quando eu consegui ver, porque ela é meio assim, tipo, tem dia que funciona, tem dia que não. Então, tipo, 10%... É, tipo, 10% não. É, mais ou menos, 10% das vezes funciona, 90% das vezes não funciona. Então, dos 10% que funciona, eu peguei em alguns dias, assim, ela funcionando. Aí eu descobri, olhando ali, tal, de longe, que era possível a própria sede das presenças e faltas, porque ela sabe qual aluno tá ou não, né? Ela tem o registro de visualização automático ali. E, aparentemente, ela pode, sim, fazer isso automaticamente. O que implica que eu não tenho o que fazer. O que eu preenchi pras coisas que eu posso preencher em relação à turma no sentido do eu posso, né? Sem necessidade de ter o dado ou a informação. É, planejamento de aula, que é o que faço pra dizer que a aula teve, coloco o assunto do dia, faço os esquemas bem bolados ali, burocráticos. E é burocrático, estretamente burocrático. E depois, o que eu posso dar é nota. Então, é, presença de aula, planejamento de aula e nota. São esses três pilares que a gente preenche, hein? Principalmente na sede. E outras avaliações diversas ali, mas outras coisas pra outras matérias, né? Para orientação de estudo, só esses três servem. E, nisso, eu fiz os planejamentos, os planos de aula, coloquei na sede e eu dei as notas. Mas como é que eu vou dar nota, se eu tava dando nota baseada em presença? Só que eu não consigo visualizar as presenças, porque as presenças do sistema tá me bloqueando e não tá atualizando. Então, as notas, que é a nota final do bimestre, e do semestre, por tabela, é amarelo. Todo mundo ganha nota amarela. Ponto final. Porque eu não sei se você tá vivo, se tá morto, se tá vendo, não tá vendo. Então, pra não ser injusto com ninguém, e pra não ser justo com ninguém também, porque não dá pra ser justo, tá todo mundo amarelo. Não interessa se você viu, se você não viu, eu não sei. Então, pra você, como é nota de conceito, amarelo não faz diferença pra você, verde não faz diferença pra você, vermelho não faz diferença pra você, mas tá amarelo, tá? Só pra avisar. Então, eu deixei amarelo. E não tem o que fazer. Eu não consigo acessar o sistema mesmo, assim, tá totalmente bloqueado, faz semanas que eu tô assim. Nem reclamei, nem mandei reclamação pra ninguém também, porque eu tunei. É, tudo zoado, mano. Se o cara, se vocês pivessem o negócio certo, eu sabia que tava bugado o negócio lá. Mas nem sabe que tá bugado, então os caras nem fizeram o negócio direito. Alguém deve ter reclamado. Você não reclamou também? Eu também não reclamei, então é culpa de todo mundo, então, foda-se. Então, é o seguinte, ó, é tudo amarelo, tá? E presença, eu não sei, não tem a mínima ideia. Sistema que define, porque eu não posso dar presença pra vocês sem ter os dados. E eu não vou dar presença sem saber que vocês existem. Não mesmo. Então, é essa a lógica que eu tô dizendo aqui. Bom, é... Quanto à aula de hoje, né? O que é estudar? Então, a aula de hoje é bem teórica, bem voltando pras raízes. Primeira coisa que você tem que ter em mente quando você pensa em orientação de estudos é que você vive estudando e aprendendo o tempo inteiro. Primeira coisa que você faz quando nasce, chorar. Chorar é um aprendizado natural. Chora. Outra coisa que você faz quando nasce é você é meio cego, tá? Você não tem o desenvolvimento da retina adequadamente, ainda tá amadurecendo. Você praticamente não enxerga. Não sei se ouve direito também. Mas o tato você tem, que é as mãozinhas e os pezinhos. E você... Aquela coisa desengonçada que é uma bolota de carne fofinha que tem pessoas que acham bonito, tem pessoas que não acham. E tem gente que acha que é um joelho, tem gente que acha que é uma maçã, sei lá, tanto faz. Mas a primeira coisa que você tem é o tato. E o tato é o instinto. O instinto é a fome. E a fome é o peito. E o peito é aquilo que você agarra e começa a sugar que nem um louco. É isso aí que você faz. Então, aprendizado. E uma orientação de estudos é o corpo aprendendo alguma coisa. O corpo é a mente e a parte carne. Sentidos, tá? Então, aprender é aprender com as duas coisas, com a mente e com o corpo. Então, você tá lá a massinha de carne mamando. Aí, depois de um tempo, a massinha de carne meio que ganha algumas identidades diversificadas. Como, por exemplo, a audição e visão. E essa massinha de carne ganha um nome. Esse nome é chamado constantemente em direção a você, apontando na tua fuça que você tem um nome. No seu caso aí é Yara. Yara, Yara, Yara. Faz isso a sua infância inteira. Aí chega num ponto onde você tem uma espécie de compreensão da realidade. uma consciência maior das coisas. Consciência sensorial mesmo. Você ouve, você vê, você sente, você não é mais desengonçado. E você já começa a aprender a realidade através da mente, que vai amadurecendo, e do corpo. A mente é cognição. A mente é compreensão. É entendimento. O corpo é relação com o mundo. Relação com o mundo é aquilo que possibilita o entendimento. Porque você não pode ter uma compreensão do mundo, uma intelectualidade, uma cognição, caso você não tenha os sentidos da visão, da audição, da gustação, do olfato e do tato. Incluindo outros sentidos, como pressão, calor, essas coisas, que é tato também. São variações dos sentidos, né? Dos clássicos, sim. Intuição também é uma variação, tá? Intuição, outras coisas, são todas variações. Aí você pega o quê? Você tem essa bola de carne sensorial que garante que o seu cérebro formalize a sua existência. Formalizar a sua existência é interagir com as potências corporais. As potências corporais é a vocalidade, produzir sons, ouvir os sons que você produz, é a sensibilidade de pegar coisas, sensibilidade de ver coisas, estar aprendendo ao existir. literalmente, existindo e apreendendo a existência. Nessa apreensão, você apreende relações humanas. São seus pais e outras pessoas semelhantes que ficam cutucando você, ensinando coisas a você. Ensinam você a se proteger do frio, ensinam você a comer, ensinam você, aos poucos, a cagar e mijar no lugar certo, ensinam você a falar palavras, ensinam você coisas boas e coisas ruins, são os valores, qualidades, quantidades, ensinam você espacialidade, para você se orientar no meio. Então, você vai cognoscendo, que é inteligindo, criando inteligência. Cognoscendo é no sentido de esclarecendo-se, iluminando-se, aprendendo, aprendendo coisas. Orientação de estudos, é isso. Você já sabe orientação de estudos, você nasceu filho da mãe. Você começou a falar, você já aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a comer sozinho. Acho que você também sabe andar, ir no banheiro sozinho, a menos que você tenha uma dificuldade motora ou cognitiva, é uma lesão que você tem uma deficiência física. Caso você não tenha isso, você faz as coisas sozinho. Hoje em dia, você faz o que você quer com a sozinha. Torce para o seu time de futebol sozinho, você trepa sozinho. Horrível, professor, como você está falando essas coisas nojentas, que são bostas, professor. Perdão, você faz relações afetivas, amorosas sozinho, ou não, vai ver que você é, bom, tem que escolhe aí. Mas você conta para a sua mãe, eu não conto, escolhe a sua também. Você escolhe que filme que você quer ver, você escolhe que matéria se vai bem. Ah, professor, eu tenho dificuldade na matéria, então você pede ajuda. Ah, professor, eu não peço ajuda, então você escolheu não pedir ajuda. Então você aprendeu a não pedir ajuda. Está se orientando e estudando a negação do aprendizado. A negação de pedir ajuda para aprender. Então você acabou de aprender uma coisa nova, aprendeu a não aprender. Então você me pergunta, mas tem como aprender a não aprender? Tem pessoas, as pessoas aprendem isso com muita facilidade. É simplesmente não ter vontade de fazer uma coisa. Sua mãe ensinou você a lavar a louça, você lava que nem a bunda. Você aprendeu a não aprender. Ah, seu pai ensinou você a jogar bola, você joga mal porque você não gosta de correr. Você aprendeu a não aprender. Ah, eu aprendi que eu gosto de correr agora e estou melhorando no futebol. Você aprendeu a aprender. Ah, eu percebi que é nojento comer em louça mal lavada. Aprendi a lavar a louça adequadamente. Quer dizer que você regrediu aquele desaprendizado e aprendeu uma coisa nova que agora é lavar a louça. Você aprendeu a lavar a louça mal, agora você aprendeu a lavar a louça bem. Na escola é a mesma coisa. Você aprende a fazer a conta mal, quer errar a conta e depois aprende a fazer a conta bem. E caso você não aprendeu a fazer a conta bem, você está fazendo ela errado. Ah, professor, mas é muito difícil fazer conta. É mesmo, eu também não sei. Eu não tenho nem ideia com o que faz. Azar o nosso. Estou de humanas. Aprendi e esqueci, aliás, porque eu esqueci tudo que eu aprendi na escola. Então, é só para dar os macetes. Você aprende a fazer o negócio bem, aprende a fazer errado. Se você faz errado, tem uma consequência. Se você faz certo, tem uma consequência. Se você limpa a bunda errado, tem assado na bunda. Dói. Se você limpa certinho, lava certinho, não tem assado na bunda, não dói. Então, você responde com o corpo. Se você põe o dedo no fogo, dói. Aprendeu a sentir dor, aprendeu a queimar a mão. Você pode aprender a evitar queimar a mão, não põe a mão no fogo. É o que a gente faz mesmo. A gente queima a mão, dói pra cacete. A gente pensa, cacete, dói, não vou fazer mais isso. A gente aprende a não pôr a mão no fogo. Então, você está orientando-se o tempo inteiro a estudar. Não tem nenhum segredo. O ponto é, o que a orientação de estudos na escola com essas matérias bizarras, esse livro didático bizarro que eu fiz durante dois meses, dois meses não, dois bimestres, inteiros ensinou você? o que você quer aprender. Se você não quer aprender, você não presta atenção na aula. Se você não quer aprender, você não pergunta pro professor. Se você não quer aprender, você não vê os vídeos. Se você está aprendendo a não aprender, você está se orientando a estudar, a não estudar. Então, você está sim fazendo orientação de estudos enviesado. Mesmo o ato de não aprender, o ato de não ver o vídeo, de não ver a aula, é um aprendizado. É um aprendizado negativo, mas é um aprendizado. Então, eu não estou nem aí porque você está aprendendo, você está aprendendo alguma coisa. Eu não tô nem aí se você vai passar no vestibular. Eu não tô nem aí se você tiver nota vermelha em outras matérias. Eu não tô nem aí se você tem baixa autoestima. Eu também tenho. Eu tô nem aí se você se lasca na escola. Eu também me lasquei. Eu não tô nem aí se... Prene coisas. Se você quiser ajuda, aí eu tô aí. Aí eu ajudo. Porque enquanto você estiver aprendendo a não tá nem aí, eu também tô aprendendo a não tá nem aí. Se você se ajuda, eu te ajudo. Se você não se ajuda, eu não te ajudo. Isso é orientação. Se você não quer ser orientado, não vai atrás do orientador, o orientador não pode te orientar. Aquele esquema. Entre aspas, aquele esquema, né? A montanha não vai até você. Tem que vir até a montanha. E nesse caso, a montanha não vai até você mesmo. Literalmente. Porque eu não vou na escola mesmo. Do aula de extensão. Eu não... Porque o bosta do governo cria esse negócio. É azar o seu. E azar o meu também. Então, não. Eu não vou até você, filho. Você vai ter que vir até mim. E se você quer aprender a não aprender, você tá conseguindo, com efetivação e êxito, aprender a não aprender, problema é seu. E tanto de boas mesmo. Às vezes não faz diferença nenhuma. Às vezes você aprende a não aprender e não... E o WTF? Às vezes você é bonita ou vai virar modelo, vira youtuber, jogador de futebol. Não precisa da escola. Às vezes não. Às vezes é pra morar em Barra da Ponte. Às vezes se ferra. Às vezes é desempregado. Às vezes passa fome. Às vezes se prostitui. Enfim. Nenhuma coisa pode acontecer com você no futuro. Mas de um modo ou de outro, o ponto é... Você escolhe o que você quer pra vida até onde a vida te oferece. Se você tem escola, você tem recurso. Você come comendo o que tá disponível pra você. Disponível você come. Se tem dinheiro pra comprar, você come. Se você não tem dinheiro pra comprar, você não come. Ah, tipo assim, eu quero ser médico. Então você vai ter que comprar o... Entre aspas, o vestibular e passar no vestibular. Comprar o vestibular, você não usa dinheiro pra comprar o vestibular. Você usa informação, conhecimento. Você usa história, geografia, matemática, português. Então você tem que literalmente coletar recurso. Senão você não vai passar no vestibular. Simples assim. Então se você tem fome de conhecimento ou fome de destino, você precisa construir o destino. Se você quer fazer uma casa, você pede blocos. Se você quer virar médico, você pede blocos. Quais são os blocos da medicina? Conhecimento básico, senso comum. Simples assim. Sem segredo. Então, e você sabe aprender, você sabe desaprender. Aliás, você sabe tão bem aprender que você aprende errado porque sabe aprender errado. Não tem como ter... O certo e o errado é uma circunstância social, não é uma circunstância existencial. Existencialmente, qualquer tipo de resposta que você der é certa. Socialmente, no campo da cultura humana, aí complica. Se você falar que um mais um é três, e você definir a verdade porque você está sozinha, não tem ninguém para questionar você ou para dizer que você está errado, você não está errado. Você está errado apenas se alguém questionar você. Mas, professor, eu matei uma pessoa. Beleza, e daí? Você matou uma pessoa. Se ninguém questionar que você matou uma pessoa, você não fez nada de errado. Tanto é que se caso você estiver passando fome e tiver ali uma galinha no seu quintal, você matar a galinha e comer, você não fez nada de errado. A menos que a galinha seja outra pessoa e você esteja roubando a galinha. Aí, teoricamente, se alguém tiver posse e for dono da galinha, você roubou a galinha e roubar é errado. A mesma coisa é que se alguém é dono do um mais um igual a dois, fala que um mais um igual a dois, e você pega o um mais um igual a dois e fala que é três, você roubou o um mais um igual a dois e falou que é seu e que a resposta é três. E nisso você é um criminoso. Então essa é a moral do intelecto, a moral de como você aprende. A sociedade estabeleceu que um mais um igual a dois. Caso você roube o resultado e meio que, entre aspas, torne ele uma propriedade privada e diga que aquela propriedade privada é universal e corresponde à realidade, ou seja, é um conhecimento válido, distinto e claro, e é aquilo mesmo, um mais um igual a três e ponto final. Caso você fizer isso, aí o problema nasce. Porque vai ter competição, e a competição é a cultura, e a competição é as outras pessoas que dizem que um mais um igual a dois. Entendo a lógica? A lógica é essa. Você não está errando existencialmente, você está errando socialmente. Porque a sociedade definiu o que é certo. A existência não. A existência fala, se você quiser amputar a sua perna, vá lá e amputa. Ah, professor, hoje eu quero tocar fogo no meu corpo. A existência permite. Ah, professor, hoje eu quero pular de um prédio ou do lugar alto. A existência permite. Ah, professor, hoje eu quero estuprar e ser pedófilo. A existência permite. Ah, professor, hoje eu quero me afogar no rio. A existência permite. A existência permite que a sociedade fala disso, a sociedade fala um monte de coisa. A sociedade tem um monte de livro para falar um monte de coisa de um monte de coisa. A sociedade reclama pra caramba. Ah, não pode tocar fogo em você mesmo. Ah, não pode se afogar. Ah, errado. Aí é zoado mesmo estuprar pessoas ou ser pedófilo. Tá? Aí a sociedade tem as regras dela, aí é bom seguir porque dá merda. Para não ser um completo anarquista retardado aqui, tá? Porque senão não dá. Mas, enfim, a sociedade regra você. Regra você fisicamente. Regra você cognitivamente. Intelectualmente. Moralmente. Que é o seu comportamento de valores. Regra você de N modus. Incluindo se você está aprendendo alguma coisa ou não. Eu estou sendo filósofo que estou sendo um pé no saco aqui. Porque se eu for ser um pangarrola, paga pau do caramba, um professor clichê que fala apenas aquilo que aprendeu na escola, repete, repete, que nem um descanhado, eu falaria a mesma coisa que todos os professores falam. Mas eu sou da filosofia, então eu sou um porra louca. E fora que eu sou um porra louca dentro da área da filosofia também. Não, porque a área da filosofia não tem nada a ver com o que eu faço. Enfim, a lógica é a seguinte, ó. Aprenda o sistema. Aprenda onde dói. Aprenda o que você tem que fazer. Aprenda as regras. Tem que seguir. Siga o teatrinho. O teatrinho é os comportamentos sociais. Que é o mais um igual a dois. Esse é o teatrinho. Aprenda o que tem que aprender. Aprenda a falar. Aprenda que tem que dirigir com o centro de segurança. Respeitar sinais de sinalização de trânsito. Aprenda que tais coisas são certas, tais coisas são erradas. E ponto final. Não são extremamente certas ou extremamente erradas no sentido existencial. São circunstancialmente certas ou circunstancialmente erradas no sentido social. Só isso que tem que saber. Beleza? Tem algumas coisas que permitem você acessar sem te punir. Você pode ser bolsonarista. Nazista você não pode. Você pode ter preconceito contra... Bom, entre aspas, é errado preconceito de qualquer gênero. Mas... Digamos que tenha preconceito contra pessoas classe média. Ninguém liga se você tem preconceito com pessoas classe média. Se você for racista, as pessoas ficam bravas. Aliás, é errado ser racista. Não estou protegendo o racismo, tá? É que é uma coisa... Regra dos valores humanos. Agora, ninguém fica tão puto com você. A menos que você xingue uma coroa lazarenta da classe média de gringa filha da mãe. Aí ela processa você e te prendem. Por injúria... Alguma coisa sobre... Crime e regra da moral. Como é? É injúria... O nome do crime? Atentado contra o pudor. Atentado contra a moral. Alguma coisa assim. Porque você xingou a gringa. Loira burguesa. Que ela é uma loira burguesa. Você falou que ela é nojenta. Falou que ela é uma... Sei lá. Tem um nome pra isso. Como é que se chama as pessoas em... Engomadinhas? Uma perua. Falou que ela é uma perua. Chama ela de perua pra ver o que acontece. Aí chama o negão de... 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 Pretão pra você ver o que acontece. Nada. Porque você não vai preso. Pretão é normal. Peru é que é errado. Então a perua tá com a lei. Ela pode te prender. Pode chamar o guardinha pra você. Você pode ser processado. Chamar o cara de negão é racismo. Mas depende. Porque o sistema ali é um sistema... Cooptado por uma tendência cultural. A tendência cultural é que a perua tá certa. E a classe média é apoderada. E a classe média é racista. E racismo é permitido até certo ponto. Então raramente você vai preso. Chamar o cara de negão. Querendo ser racista, né? Querendo. Não fazendo amizade com o cara. E se falando com o apelido carinhoso, né? Tem que ter a intenção de machucar mesmo. Mas enfim. Só pra dizer aqui que... Eu tava falando, nem lembro. Enfim. Regras sociais. Comportamentos do dia a dia. Então nesse sentido. E nesse sentido estrito senso. Você tem que aprender a se comportar. Aprender a se comportar é aprender a falar. Aprender a não ofender mãe e pai. Entre aspas. Você briga com eles um pouquinho. Aprender a ter um respeito mínimo ali. Entre humanos. Entre semelhantes. Incluindo irmãos. Incluindo primos. Incluindo vizinhos. Você não vai chegar com um taco de beise. E bater no cabelo do seu vizinho. Porque ele é um desgraçado. Você vai adequadamente mediar a situação. De maneira diplomática. Talvez. Chamar a polícia pro cara. Mas você não vai ter uma... Uma justiceira ali. Pegar um taco de beise. E matar o cara. Então tem diplomacias. Na escola é a mesma coisa. Você vai lá pra ter diplomacias. Diplomacias é aprender a falar. Aprender a fazer conta. Aprender geografia. Aprender história. Aí você me pergunta. Eu sou obrigado a fazer essa vida inteira, professor? Eu é. Fazer o quê? É, cara. Na sociedade não é anarquista. Você não é dono do... Você não é rei ou deus. Ou alguma coisa próxima. Mas você tá lascado. Tem que seguir os parâmetros de quem veio antes. Os parâmetros de quem veio antes ensinou português pra você. Os parâmetros de quem veio antes ensinou matemática pra você. Parâmetros de quem veio antes ensinou as roupas que você veste. O celular que você usa. O computador e internet que você usa. A energia que você tá usando. A água encanada que você tem. Os parâmetros que veio antes de você. Não foi você que criou isso aí. Incluindo a religião também. Não foi você que criou a religião. Você é um religioso porque alguém ensinou a religião pra você. Então tudo vem da sociedade. Incluindo as coisas boas e as coisas ruins. As coisas ruins é... Você vai trabalhar que não é um condenado oito horas por dia. Vai. Oh, você vai. Você vai pagar a conta e pagar imposto. Oh, você vai. Você vai arrumar um relacionamento tosco aí com os moleques escroto. Oh, você vai. Eu já tenho um relacionamento tosco agora. Com um moleque tesudo aí. Tesudo. Você vai ter um relacionamento com uma pessoa diferentona. Que por vezes manipula você. Às vezes trai você. Talvez, velho. Sociedade veio antes de você. As pessoas têm desejos e regras morais. Monogamia é uma regra cultural, cara. Já era. Já era não. Você pode ser poligâmico se quiser. Mas, entre aspas, já era que você normalmente tende por causa do país que você nasceu. E por ser cristã e blá, blá, blá. Cultivar monogamia. E não é uma regra universal. É uma regra social. Cultural. Então, cara. Nasceu no tempo, no espaço. Que é a década de 2000 aqui. Em tal especificidade temporal, em tal planeta. Azar o seu. Igual eu. Azar o meu. Entendeu? Ponto final. Tamo na mesma roça. Cavando a mesma terra. Plantando o mesmo milho. Será que dá pra entender? Então, meu filho. Estudo. Se você aprende a estudar, o tempo inteiro. Se você aprende a estudar e propaga o ensinamento. Tipo assim. Aprendi a fazer uma coisa extremamente imbecil e simples. Acender fogo. Tem um isqueiro. Pra acender o fogo. Tô pressionado. Agora tem o fogo. Ok. Fiz pela primeira vez na minha vida. Interessante. Daí eu fico mexendo. Ah. Acendeu de novo. Segunda vez. Ok. Aí eu vou mexendo. Terceira vez. Quarta vez. Quinta vez. Sexta vez. Sétima vez. Não deu certo. Uma vez. Tentativa e erro. Ciência. Experimentação das coisas no mundo. O aprendizado. O aprendizado que era difícil na primeira vez. Quando você era pirralhinho de dois anos. Com 20 anos na costa. Fiqueiro. Nem pensa que tá aprendendo. Você tá aprendendo num instante. Tá pensando com o seu cérebro. Usando o seu corpo. Interagindo com o ambiente. Com a resistência. Com a existência. Resistência. Com a existência. Chamada isqueiro. Tem gás. Tem uma pedra pômea. Chamada pedra pômea. Faz faísca. Você sabe que se você puxar o metalzinho aqui. Ele vai bater na pedra. Vai fazer faísca. Tá vendo? Faísca. Webcam é ruim, mas nem tanto. Você sabe que isso funciona. Você aprendeu isso? Foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. Você nem pensa que você é aprendizado de novo. Você tá repetindo o aprendizado. Você não sabe. Não tem certeza absoluta se vai acender o isqueiro. Como é que você descobre se ele vai acender daqui a dois segundos? Estamos aqui no minuto 4 horas e 26 da tarde do dia 27 do 6 de 2022. Eu não sei se ele vai acender no minuto seguinte. Será que ele vai acender no minuto seguinte? Agora ele acendeu. Como é que eu vou descobrir se ele vai acender no minuto seguinte? Tentando. Tentando. Aprendendo a acender o isqueiro. Mesmo já tendo aprendido no passado. O aprendizado é constante. Não tem um aprendizado definitivo. É um aprendizado cíclico. Ou, se você gosta de espiral, espiralado. Esse aprendizado, ele é sempre propagativo temporal e espacialmente. Mas ele nunca é absoluto. Você vai saber se você vai conseguir quando você fizer. Esperando passar um minuto para ver se o meu isqueiro acende de novo. Ainda não passou um minuto. Por enquanto ainda, agora passou um minuto. Agora é 4 horas e 27. Será que ele acende? Não, várias vezes não. Mas depois acendeu. Vários erros. Deu vários erros. Então, eu não tenho certeza se o experimento vai dar certo. O aprendizado é a mesma coisa. Aprendi matemática. Você vai acertar as contas infinitamente? Toda vez que cair a mesma conta na sua mão, você vai acertar? Não. Tem vezes que você vai errar. 1 mais 1 igual é 2. Talvez você erre um dia. Eu ainda não erro. Mas se eu ficar demente. Se eu sofrer um trauma mental. Trauma psicológico. Perder a memória. Você sabe se amanhã eu vou conseguir fazer a conta. Não sei. Por enquanto é um conhecimento válido. Se eu pronunciar, ele é um conhecimento válido. Eu acabei de aprender. Acabei de estudar na minha mente, na minha memória. Um conhecimento que aparentemente estava na minha mente e na minha memória. Foi propagado no presente. No instante. Mas se ele é isso mesmo? Se ele é sólido? Não sei. Eu vou testar ele de novo. No instante seguinte. Para consolidar ele de novo como um conhecimento. E assim até a morte. Porque a vida é isso. A vida é um aprendizado em cima de um aprendizado. É sedimentação de um aprendizado em cima de uma sedimentação de um aprendizado ad infinitum. E você deixa de aprender quando morre. Então você aprende a ser um espírito. Sei lá. Você escolhe. Mas enfim. Quero dizer que seu corpo deixa de ter essa interação orgânica com o meio. Essa fronteira com a existência. Então orientação de estudos, meu filho. É balela. Pontual. Para instigá-lo a seguir uma regra social que é ir bem na escola. Para que você vai bem na escola, meu? Para comprar o destino. Que destino você vai comprar? Não sei. Você pode ser o que você quiser na vida. Tem gente que quer. Eu estava conversando com um aluno esses dias. Ele quer ser ator pornô. Você estuda para isso? Não, cara. Pelo que eu saiba, ele não precisa nem fazer prova para isso. Ele precisa ser bom de sexo, de cama e whatever. Então, ele tem um ser bem dotado e, sei lá, mano. E conseguir um emprego. Olha lá o que para o cara. Ele consegue e não precisa de escola. Ele é um aluno bem bosta, aliás. Mas é o destino do cara. Ele quer isso. Vou recriminar? Não. Ele quer. Ele gosta de mulher. Aparentemente. Aparentemente, ele não é bi. Ele é heteronormativo. Hetero afetivo. E ele é taradão. Só que ele não é um cara escroto. Assim, aparentemente, não é um machista, pelo menos, aparentemente, inveterado. Tem um descontrole e tal. Mas é um cara que gosta de mulher. E é isso. E não tem pudor e tal. Que é fazer um simpornão. Por algum motivo. Enfim. De acordo com ele, ele treina com a namorada. Bom, não sei. Enfim. Esse é o ponto. Aprender é aprender. A vida é nessa caixinha de retalhos ali que ensinam a fábrica de aprendizado. Que a escola quer que você faça coisas para ter um futuro específico X. Futuro é infinito. É seu futuro, aliás. Pertence. Você escolhe o que você quer ser. Se você quiser vendedora de artesanato, meu. Ou, sei lá. Ai, o meu sonho é trabalhar de costureira. Costurar oito horas por dia e fazer tapetes ou alguma coisa do gênero. Ou roupas. Beleza. Entendeu? Você não tem que ser médico. Você pode ser costureira. O destino. Ah. Não, meu sonho é ser policial. Ok. Não, meu sonho é ser marceneiro. Ok. Meu sonho é ser minerador. Minerador. Sério. Ok. Beleza. Entendeu? Cada um tem a sua especialidade. Você pode guiar os seus estudos para otimizar o seu destino. Se você quiser costureira, o que você tem que aprender? Matemática básica. Tecidos. Química. Tecido lida com química. Tecido lida com biologia para ver se é adequado à pele. Você estuda um pouco de biologia, o contato da pele com o tecido, um pouco dos componentes químicos do tecido, a estrutura da malha do tecido, como ela se organiza, a estrutura física e química do tecido. É... Coisa de material, né? Você estuda... O que é o nome para isso? Sei lá o nome disso. Mas é uma coisa de material, né? Engenharia de materiais, alguma coisa assim. Aí, por exemplo, você pode estudar matemática, aprender a fazer os cortes e fazer as medidas. Terminar os instrumentos, né? Que eu não manjo quais são os instrumentos de costura. E pode virar, de fato, um alfaiate. Um alfaiate ou um costurista de alta moda, costurando um vestido de modelo. Talvez até um daqueles caras que são mesmo, não costura, mas faz, né? Os... Como é o nome? Quando você faz vestido de modelo, você é um... O nome, cara. Um modelista, não é um modelista. Um alfaiate, não é um alfaiate. Aqueles caras da moda que fazem os negócios lá, que tem o São Paulo Fashion Week, tá ligado? Que tem os negócios lá, esqueci completamente. Ah, enfim, você pode ser um desses. Aí você vai ter que saber costurar também, vai ter que saber de outras coisas, vai inventar técnicas, misturar cores, misturar propriedades de tecido. Isso é ciência. Ciência pura. E a escola básica te ensina as coisas básicas. Você vai saber o nome das coisas, então sabe ler e escrever. Você vai saber fazer cálculos. Você vai saber matemática. Vai saber propriedades específicas do tecido, então sabe química e biologia. E física também. Vai saber algumas coisas sobre a origem do tecido, ver se ele é de trabalho escravo ou não. Sociologia. Vai pensar sobre a sua existência, refletir sobre a sua profissão. Então você faz filosofia. Então vai pensar de que lugar geográfico veio o tecido. O preço do tecido. O tecido, geografia. A história do tecido. A história da moda. História mesmo. Entendeu? Todas as matérias que tem na escola. Então até um cara que trabalha em São Paulo Fashion Week. Eu esqueci o nome do negócio. Tem todas as matérias segmentadas no seu aprendizado. Se você quer estudar para ser isso, você vai ter toda uma orientação de estudos para isso. Seguir o seu destino para isso. Caso você queira uma profissão mais clássica como um advogado. Como um TI. Que é uma profissão clássica hoje em dia. Você estuda e direciona o seu estudo para isso. Orientação de estudos é junto com o projeto de vida. O projeto de vida é para você saber o que você quer. Orientação de estudos para otimizar os seus estudos. E é isso. Se você quer algumas coisas que tem vestibular. Você vai ter que entender a matéria de afinco para passar no vestibular. Para ir para a faculdade. Caso não precise da faculdade. Você não precisa. Talvez nem precise de fazer. Uma coisa muito profunda. O básico seja o suficiente. Se você quiser agricultor. Eu acho que não precisa fazer faculdade. Embora seja útil. Fazer uma faculdade de agronomia. De um engenheiro agrônomo. Para você ser um melhor agricultor e tal. Mas você pode também ser agricultor. O chão de fábrica. E só plantar e colher. E ser um ótimo plantador. Foda. Um ótimo agricultor. E nada errado com isso. Nada errado. Eu acho que não tem nenhuma faculdade para piloto de Fórmula 1. Aliás. Você sabe que o período de gíria de carro. Você começa dirigindo kart. Você é rico para cacete. Porque você tem que pagar para dirigir kart. Dirigir kart. Aí você vai avançando em carro em cima de carro. Vai indo até que você vira um piloto de Fórmula 1. E é isso. Não é o caso dos pobres. Porque pobre não chega nem perto disso aí. Pobre não chega nem perto. Porque isso é pobre. É uma profissão de elite. Só elite joga golfe. Só elite joga tênis. Só elite é piloto de Fórmula 1. Talvez só elite seja astronauta. Acho que astronauta é um pouco mais acessível que piloto de Fórmula 1. Na verdade. Mas enfim. Sei lá. Estou viajando aqui. É que você tem que se sentir isso e tal. Tem um valor na pesquisa também. Você vira astronauta. Então deve ser mais fácil do que ser piloto de Fórmula 1. Mas enfim. Cada carreira. Cada ambição. Cada destino. Um processo de acumulação de informação. Acumulação de cultura. Para você chegar no resultado. Não tem segredo. Não tem segredo nenhum. E é isso. Você pode... É lógico que uma coisa é profissão. Outra coisa é vida. Então você, por exemplo. Ah. Eu quero fazer uma coisa. Mas eu gosto de outra coisa também. Beleza. Você pode ter dois diplomas. Duas faculdades. Dois trabalhos. Ou não. Uma coisa você vive. Outra coisa você trabalha. Você pode, por exemplo. Ser uma secretária. De dia e da noite. Você ser uma barman. Bartender. Bargear. Sei lá como é que fala. Porque gosta de ser barman. Tem um colega meu. Um aluno meu que é barman. Aliás. Tenho vários alunos com umas profissões estranhas. O outro não efetivou a profissão ainda. Mas esse aqui já efetivou a profissão. Ele é barman mesmo. O cara vai nas baladas. Ele é menor de idade. Mas enfim. Esquece isso aí. Mas ele é pago. Ele não acha que ele não é contratado. Ele que trabalha sem carteira. Ele é autônomo. Aí eu não sei se é certo ou não. Mas ele vai lá e faz os esquemas de bebida. Ele bebe também. Ele sabe o que ele faz. Então. Está errado. A profissão dele. Esquece. Enfim. O que eu quero dizer é a moral da história seguinte. Ele já sabe fazer o negócio. Mas no caso você tem uma profissão. Ah sei lá. Eu sou uma... Ou não. Mesmo que não seja uma profissão. Você é mãe. E... Por exemplo. Você tem tênis como uma profissão. Como uma missão de vida. Mas ao mesmo tempo. Além de ser mãe. Você é psicóloga. Exerce a profissão diária. Psicologia. Vai lá e atende os clientes. Clientes. Atende os pacientes. Aí esses pacientes são tratados por você. Você é psicóloga deles. E tal. Só que você é mãe também. Ou sei lá. Você é otaku. E aí você tira seus... Final de semana. Que nem eu. Para ver anime. Enquanto eu sou professor. Eu sou otaku. É a minha profissão. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu gasto muito tempo com isso. É isso pessoas. É zoado mesmo. É estranho. Para falar sobre essas coisas. Então você pode ter várias... É que nem uma cebola. Várias camadas. Camadas de gosto. Camada de interesse. Camadas mais diversas. E você é um ser humano completo. Quando você olhar para um adulto. Pega sua mãe. Seu pai. Seu tio. Seu avô. Sei lá. Alguém que sirva de exemplo para você. Quantas camadas essa pessoa tem? Quantas camadas compõem ela? Ela é quantas pessoas e identidades dentro de um corpo? Quantas coisas ela sabe fazer? Ela sabe jogar bola? Sabe lavar roupa? Sabe lavar louça? Sabe cozinhar? Sabe costurar? Sabe... É bom de cama? É bom de... Dorme bem, né? Sabe dormir bem? Manja pra caramba de filme? Manja pra caramba de música? Manja pra caramba da área que ela é formada? É um bom amigo? É um bom motorista? Então tem um monte de camada no indivíduo. E você? Quais são as camadas que você tem? É o momento. Experiências você tem na vida? E coisa que você fala. Essa coisa eu faço bem. Essa coisa aqui, quem é meu cliente... Meu cliente? Quem me viu fazendo, ou viu o resultado, fala. Nossa, foda mesmo, cara. Nunca vi um prato tão bem lavado na minha vida. Surreal, acontece. Ou é uma coisa assim, né? Eu lavo louça bem, aliás. Meu irmão, não. Mas eu lavo melhor que ele. Mas enfim. Mas ele não lava mal também. Só ele é meio desleixado. Enfim. Coisas que acontecem. Na minha vida. Ah, eu sou bom em matemática. Ok. E tem outra pessoa que não é bom em matemática, mas é bom em português. Ou é bom em geografia. Ou não é bom na escola, mas é bom em outra coisa. Ou não é bom em nada, mas quer um espaço e um lugar na sociedade. E tem que ter um lugar, um espaço na sociedade para pessoas que não se destacam. Tem pessoas que não se destacam mesmo. E vivem não na mediocridade, mas num nível tranquilo de vida. Pessoas normais. Absolutamente normais. Talvez ela não tenha se descoberto ainda. Talvez ela vá descobrir que ela é boa em violino, mas nunca teve a oportunidade. Talvez ela vá descobrir que ela é boa em... Pet. Ela é boa de cuidar de cachorro, cuidar de gato. Ela é um pet... Tem o nome para isso, né? Cuidador de pet. Ou não. Babá. Vai ver que babá é a profissão da vida dele. Ou, sei lá, trabalhar no jardim de infância. Que é a próxima também de babá, né? Entre aspas. Então, sei lá. Ou vai ver que ela descobre que... Ela ama a música, eu já falei. Ela ama artes e começa a virar pintora. Artista mesmo. Artes plásticas. Ou nunca descobre nada. E fica no limbo a vida inteira. Aliás, eu sou meio assim. Eu não tenho nada que eu goste de verdade. Tirando Hobbes. Eu adoro Hobbes fazer coisas de entretenimento, mas nada que eu tenha paixão. Eu não tenho paixão por dar aula. Eu gosto de escrever, mas mesmo assim não tenho essa paixão feroz pela escrita. Eu gosto de poesia, mas também não tô muito ligado nisso. Eu gosto de várias coisas, mas eu não tô muito ficcionado em nada. Eu sou bem... Sem sal. Extremamente sem sal. Minha vida não tem gosto nenhum. Talvez é por isso que eu não tenho amigos. Que eu não consigo me apaixonar por nenhuma área pontual. Eu não abraço bandeiras. Abraço territórios. Então é uma coisa minha. Mas pode ser que seja assim também. Embora, no meu caso, por sorte e por azar, eu tenha conseguido terminar a faculdade. E tô de boas. Entre aspas de boas, né? Trabalho que não é condenado, mas tomai. É... Esse é o caso. Qual é o seu caso? Eu não sei se é o caso ainda. Escolha aí qual destino que você quer. Se você não destacar em nada, se for mediano em tudo, medíocre em tudo. Medíocre não significa mediano, tá? Não, negativo. Neutro mesmo. For neutro em tudo. Não tiver nada a mais. Você pode descobrir que a sua vida, o sentido da sua vida é a religião. Ou o sentido da sua vida é o relacionamento afetivo. Ou a criação dos filhos. Ou o sentido da sua vida é... Viajar. Juntar dinheiro pra viajar. Conhecer novos lugares. Desbravar novos territórios. Horizontes. Ou você descobre um certo dia que você gosta de uma língua nova. E aprende essa língua, porque é muito legal. E vira um linguista, sei lá. N coisas. N coisas. Tem coisas que você nunca vai aprender, porque tem coisas que é ilegal. Vai ver que você descobre que... Gostaria de ser traficante. Mas nunca se torna traficante, porque tem medo de ser punido. Então, ah, não posso ser traficante. Não posso ser traficante. Acaba nunca efetivando a profissão. Que não é a profissão, na verdade, né? É uma ausência de profissão, enfim. Mas aí você pensa, nossa, a sociedade odeia. Vai ser tudo com aquele romantismo. Eu queria ser traficante. Quando eu tinha seis anos de idade, meu sonho de vida era ser traficante. Mas aí, por dez anos, até os dezesseis, falaram que era errado. Aí eu não tinha coragem de ser traficante. Aí eu acabei virando médico. Entendeu? Brochota. Total, assim. Puta, mano. Eu queria ser um traficante, mano. Eu queria dominar o tráfico da favela, mano. Mas não me deixaram. Me jogaram na profissão que eu odiava. Agora eu salvo pessoas com bisturi. Eu odeio a minha profissão. Odeio a minha profissão. Nunca consegui ser a minha profissão de coração. Nunca sabe. Entendeu? E isso acontece. Que nem aquele cara que eu falei que é o cara que se atorpor não, cara. É tabu na sociedade, sexo. Entendeu? É queimar filme, entendeu? Mas todo homem, meio escroto e meio sem noção, tem desejo de dormir com várias mulheres. Porque é da sociedade, não é da cultura. A cultura incentiva, é isso. É uma coisa de crota do machismo e patriarcalismo. Mas se a profissão fosse aceita e pagasse bem, uma penca de homem aí seria. E você sabe como é que são os homens, eles seriam. Não é meu caso, eu não gosto. Não, não é meu caso mesmo. Mas, hoje em dia você tem uma coisa chamada internet, não tem? Não tem uma coisa chamada X-Videos, ou porno rubio, outras coisas? Não tem um monte de homem ou mulher que não é ator porno e é ator porno ao mesmo tempo? Então, estão efetivando o sonho deles. O OnlyFans da vida, não tem um OnlyFans da vida? Que você é autônomo, é um autor porno autônomo. Ou Kangir, Kangir também é uma atriz porno autônoma. Não tem vínculo empregatício com empresas? Kangir, Boygear, Boygear. Camboy. Kangir, Camboy. É Camboy. Boygear, foda. É trans, no caso. Ou, sei lá, como eu falei, a OnlyFans. Mas não é uma coisa que a sociedade aceita, não. Todo mundo torce o nariz. Depende da cultura, depende do país, depende da criação, depende do local. Tem países que não ligam tanto. Tem países que não é bem assim. Essa liberdade sexual aí é estranha. Você é uma vadia, ou você é um lazarento. E geralmente fala mal das mulheres, né? Homem é um galinha. Homem é um tranqueirão. Mulheres têm muito mais pejoratividade. É muito mais machista. Só tem esse detalhe. Então, é aquele esquema. Você não pode ter sexualidades a flor da pele. Por que? Eu não sei. Então, tudo isso é orientação de estudos. É orientação de estudos, cara. Isso é vida. Vida aprendendo. Aprendendo todo dia. Repetindo todo dia. Aprendendo a cultura. Aprendendo o comportamento. Aprendendo os desejos. Efetivando os desejos. Aprendendo estratégias para efetivar os desejos. Quais quer que eles sejam. Sejam desejos carnais, intelectuais, morais, existenciais. Não sei qual é o seu desejo. É um estudo. É um progresso. Sempre é um progresso. Então, isso aqui é matéria para ajudar vocês no conhecimento básico da escola. E só. E na vida vocês vão ter mestres. E vão ser mestres também. Ensinar as pessoas. E vão orientar as pessoas. E literalmente orientá-las. Criá-las, né? E também serem ensinadas pelas pessoas a raiva da vida. Sua avó ensina você. A sua avó ensina você. E você, conforme vai crescendo, como vai envelhecendo, vai ensinando as pessoas. Se você tem um irmão mais novo, você ensina um irmão mais novo. Se você tem um amigo mais novo, você ensina um amigo mais novo. Se você é mais velho que alguém e é mais veterano no trabalho. E ele é um novato. Você é ali, sei lá, um vendedor sênior. E aí chegou um cara que acabou de sair da escola para vender também. E acabou de ser contratado. Você vai ensinar ele a função. Os macetes. Eu sou professor. O que eu faço é exatamente isso. Ensinar as pessoas coisas. Filosofia. Projeto de vida. Relativa. Orientação de estudos. História. Sociologia. Crítica. Psicologia. Entre aspas. Experiências de vida. Falo bosta pra caramba. Ensino um monte de coisa. Ensino a pensar errado. Ensino a pensar torto. Ensino a desconstruir padrões. Ensino a desconstruir preconceitos. Ensino N coisas. Porque sou um tiozão. Veterano. Que aprendo o tempo inteiro. E estudo o tempo inteiro. Estou me orientando o tempo inteiro. Estou me orientando o tempo inteiro. E orientando também. Que faz parte da minha progressão na sociedade. Então é isso, pessoas. Essa aqui é a matéria de orientação de estudos. Essa é a aula de orientação de estudos. Acabou o conteúdo, tá? Eu não tenho nenhum outro conteúdo. Semana que vem não tem aula. É conselho. Eu vou estar em outra escola. Com certeza. Segunda, terça e quarta é conselho. Eu acho que... Segunda, eu não tenho certeza se eu vou ter conselho de verdade. Mas terça, eu sei que eu tenho. Mas se eu não tiver conselho, talvez eu dê um esquema de... Eu vou ver. No calendário não foi lançado. Mas quando eu lançar, eu descubro. Mas quase certo que eu não dê aula, tá? Não grave nada. Então, essa aula aqui é a última aula do bimestre. Talvez. Quase certo. Do semestre também. Obviamente, porque acabou o bimestre e o semestre. Semestre que vem. Ou o bimestre que vem, que é terceiro. Eu não sei o que eu vou dar. Eu estava pensando em pegar e estudar junto. Pegar ali um tema ali. Ah, eu vou estudar a Revolução Francesa. Aí eu estudava a Revolução Francesa junto com vocês. Aprendia de novo, né? Ensinava e aprendia ao mesmo tempo. Ou pegava um tema ali aleatório. Geografia. Fiz que exatas é difícil pra mim. Então, exatas não. Mas humanas em geral. Sociologia, filosofia. Pegava um tema que eu tivesse interessado. Se vocês sugerirem temas, eu estudo com vocês os temas que vocês sugerirem. Se não sugerirem nada, eu vou escolher os meus próprios temas. E eu vou estudar. Literalmente, eu estou estudando nesse horário aqui, livre. Livre, entre aspas. Eu dou a aula. Enquanto vocês não me prenderem com um conteúdo pontual pra ensinar vocês, eu ensino a mim mesmo. Enquanto eu ensino a mim mesmo, eu ensino vocês por tabela. Então, vamos fazer um estudo em grupo. Do coletivo. Eu acho que bimestre que vem, eu vou fazer isso. Um estudo em grupo. Onde eu estudo, aprendo e ensino junto de vocês, conforme vocês estudam ao meu lado. É grupo. Não tem hierarquia. A gente estuda coletivamente. Claro que eu vou estar gravando a tela. E vai estar no Google ali, no... Na abas do Chrome, sei lá, nas abas de internet. Enquanto eu manejo, vagueio pela rede. Estudando, vocês vagueiam e manejam. Manejam horrível. Vagueiam pela rede junto comigo, estudando junto comigo. Nas aulas. Que nem agora. Só que agora é uma aula expositiva, né? Na próxima vai ser uma aula de gravação de tela, né? Eu não vou ter a webcam aberta. Vou estar apenas compartilhando a tela. Enquanto eu analiso ali sites e coisas assim. Então, por hoje é isso. Por hoje é essa aula que acaba daqui a pouquinho. Depois são dois momentos outros que é plantão de dúvida, onde eu não faço nada. Plantão de dúvida, eu fico... Só respondendo dúvida. Como não tem nenhuma dúvida aqui, nem teve uma outra dúvida na aula passada. Não tem nenhuma dúvida para eu responder. Ninguém mandou mensagem. Então, eu não dou... O ponto de dúvidas é só eu interagindo com a câmera. E cortando o áudio. Enquanto eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Que, no caso, é fecha a nota. E eu estou querendo ler um mangá, na verdade. Está ali. Eu quero terminar o mangá. Eu depois eu fecho a nota também. Mas eu acho que eu vou terminar o mangá primeiro. E daí eu fecho a nota. E se o sistema estiver funcionando, né? Que ele está meio do lado do sistema. Bate a mão aqui. E é isso aí. Mas eu vou estar aqui, de plantão. Durante duas aulas. Uma aula de 50 minutos e uma aula de 35. Porque eu dou 50 aqui. Então, 50 mais 50 dá... Aquele esquema que eu faço as contas lá. Aí, em vez de ser 45 minutos a última aula. Ela perde 5 minutos cada aula, né? As primeiras cortam 5 minutos. Que, em vez de ser 45, fica 50. Dando 10 minutos. Então, a última parte da aula, que é a terceira aula, tem 35. E é o cortando 10 minutos da aula final. Por motivos de tempo e gerência de tempo nas aulas. Para dar certinho, 2 horas e 15. 2 horas e 15 dá 3 aulas. E é 3 aulas que eu dou aula. E é só os estudos. Porque é 3 aulas, essa porcaria aqui. Nossa, que enrolado isso aí. Mas é por isso que os últimos vídeos são mais curtos. De plantão de dúvida. E os segundos são de 50 minutos normais. Então é isso, pessoas. Acabando aqui os dois minutinhos. Eu já entro no plantão. E a aula de hoje foi isso. Totalmente improvisada. Falando das porcaria da vida. Viajando a um monte. Uma live de YouTube 100%. E eu consigo fazer isso. Por hábito. Por habilidade, sei lá. É uma coisa minha. Tem gente que não consegue. Eu consigo fazer no prosa aleatória. Falando bosta o tempo inteiro. Sozinho, para a câmera. Sem ninguém dialogando comigo. É uma habilidade minha. Solitário para caralho. Meio tosco, né? Mas faz parte. Então, tamo aí. Deu 2 minutinhos de aula já. Tem 1 minuto e 30 de aula. Pegaram a presença. Presença Yara. Se está aí, mas estamos aí também. Se está vendo algum vídeo. Não sei se você está de boas. Não sei se está com o fone. Não sei. Não sei nada. Estou de boas. Não precisa dizer que está aí também. Está tranquilo. Estou dando um agradecimento aqui pela presença. Você aguentou o tranco por um bom tempo aí. Está aí desde o começo. Então, estou agradecendo você. Beleza? Mas é isso aí. Lembrando. A falta eu não vou conseguir dar. Por causa do sistema. E a presença. A presença que é a falta no caso. A nota eu vou dar amarelo mesmo. Foi mal. Perdão por isso. Mas ficar amarelo não prejudica ninguém. Também não ajuda, né? Mas caso você tiver dúvida de verdade sobre orientação de estudos. Você me comunica. Me manda mensagem. Entre em contato. Seja no chat. Seja em outros meios de comunicação que eu pus lá. No sistema do chat. Lá faz tempo. Ou se você não lembrar. E não quiser ir até o sistema do chat. E me pede ali. Que eu repasse para você os meios de comunicação. Whats. Discord. E-mail. Contatos básicos. Para a gente ir conversando. E ajudar você na medida do possível. Em relação a grade básica do ensino. Que é as matérias. Da escola pública. Mas é isso, né? É isso. Tem mais 20 segundos só de aula. É isso aí, pessoal. É isso aí, Guiara. É isso aí, galera. Brigadão. Eu vou dar um up aqui. Cancelar. Mesmo faltando só 15 segundos. Pousa aí. Até que a pouco eu vou voltar. Só para fazer o plantão, tá? Agradecido. E até mais. E obrigado, pessoal do YouTube. Valeu mesmo. Espero que tenha sido útil. Falou, pessoas. Até breve. Até mais.